Música Começou nesta quinta-feira, dia 18, a Feira de Cursos e Profissões da Universidade Federal do Paraná. O evento marca o retorno presencial e traz grandes expectativas, tanto para os alunos quanto para os organizadores do evento. Está sendo uma experiência bem bacana para a gente. A gente foi convidado como prática para vir ajudar na organização do evento e para a gente foi uma honra, porque é um evento que para a Universidade Federal é um evento grande, então para a gente é de extrema importância participar desse evento. E a gente vê das pessoas que chegam aqui, os alunos que estão saindo do terceiro ano e agora começando a pensar na vida acadêmica da faculdade, para eles está sendo uma experiência muito legal também e para a gente estar participando disso é uma honra, não tem o que falar. A feira teve sua primeira edição em 2002. Ela foi criada com o objetivo de mostrar os cursos de graduação, as atividades formativas e os serviços da UFPR para o público visitante. A 18ª edição presencial do evento ocorre até domingo, de 5ª a 6ª exclusivo para escolas agendadas e do fim de semana aberto para o público geral. A feira é uma oportunidade não apenas para quem quer conhecer novos cursos. Para os alunos que já têm uma ideia do que querem fazer, o evento traz informações sobre o mercado de trabalho ou mesmo de outros cursos da mesma área. Eu vim pensando em pedagogia, mas estou encontrando várias outras modalidades, estou achando bem legal. Está legal? Gostou dos estandes, gostou da organização, já tinha vindo alguma vez? Nunca tinha visto, nem sabia que tinha e uma experiência super top. Além da apresentação dos cursos de graduação, a feira promove palestras e atividades de interação com os alunos e professores visitantes. O evento aproxima os estudantes de ensino médio do ambiente acadêmico da UFPR, um estímulo para que eles conheçam os cursos de graduação e descubram suas afinidades profissionais. Foi muito legal, eu já vi algumas bancas, eu vim em jornalismo ou pedagogia, um dos dois, eu faço magistério, mas jornalismo é a minha paixão, assim. E teve alguma outra ideia que você não tinha antes e viu aqui na feira? Engenharia biológica, acho que é alguma coisa assim. Gostei muito, achei muito interessante, eu adorei. E o retorno ao presencial promete uma interação ainda maior com o público. É uma alegria, por um lado, a gente refazer a feira de modo presencial, como estamos fazendo agora, mas é um grande desafio também. Um desafio não só pela retomada do ritmo de alguns anos atrás, mas também o desafio orçamentário, que se apresenta agora muito mais grave do que antes, para que a gente pudesse organizar tudo isso. Mas, apesar desses óbvices e dessas dificuldades, o sentimento que nós temos é de grande alegria, porque essa feira de cursos e profissões é o maior evento que a nossa Universidade Federal do Paraná tem com a nossa comunidade externa. E eu sinto que não há um momento mais apropriado para que a universidade possa se comunicar com a comunidade externa de um modo geral, mas com esses jovens que sonham em entrar na nossa universidade de modo particular. A feira de cursos e profissões da UFPR está sendo realizada no Complexo de Piracuara da Universidade, na região metropolitana de Curitiba. Ela funciona das 9h às 18h de quinta a sábado e das 9h às 16h no domingo. Venha descobrir qual curso combina mais com você!